Book Haul de Dezembro Eu decidi fazer já este book haul porque se eu receber livros no Natal depois falarei sobre eles mais para a frente mas estes livrinhos estão aqui e eu quero arrumá-los na estante e por isso mesmo vamos falar sobre eles o primeiro livro foi um livro é um livro da área não necessariamente a área de design ou alguma coisa mas é um livro sobre vida criativa é um livro não ficção Always Be Creating a Field Guide to Living a Creative Life da Abby Sai o ano passado sim, o ano passado, no final do ano passado comprei um livro de tipografia desta autora é uma autora que eu sigo online já há bastante tempo gosto imenso das coisas dela e quando este livro saiu e finalmente estava disponível para ser comprado pelos europeus eu não resisti à oportunidade é um livro sobre exatamente sobre o que está cá escrito é sobre vida criativa, sobre o pessoal manter-se à tona quando faz a escolha de ter este tipo de vida e eu acho que vai ser um livro extremamente interessante The Ocean At The End Of The Lane The Ocean At The End Of The Lane do Neil Gaiman e eu ando num kick de Neil Gaiman muito grande ando a ver imensos vídeos no YouTube com talks do autor acabei por ouvir a talk dele do Make Good Art li, finalmente terminei de ler o Trigger Warning há pouco tempo e fiquei completamente fascinada por todas as histórias que lhe naquele livro de contos e eu quero mais Neil Gaiman na minha vida e... não, quer dizer, como se não bastasse os livros que vocês não conseguem ver porque estão aqui expandidos pelo do Terry Pratchett faltava-me este e eu decidi que pronto é desta eu vou mandar ver este livro e assim o fez na mesma encomenda porque este livro estava um preço muito simpático e porque era um dos livros da autora que eu ainda não tinha mandei ver o Little Birds de Anais Ninho e vocês perguntam então me falam o que é que tu já lieste dessa autora? eu li apenas um livro de contos no entanto já tenho para aí três livros da autora e se é que eu vou gostar não faço a mínima ideia este é um clássico erótico e pronto é uma autora que eu tenho curiosidade em ler mais coisas e por isso mesmo este livro vai viver cá para casa não perguntei sobre o que é que é porque eu simplesmente não faço a mínima ideia depois um livro que toda a gente fala bem e eu podia ter tirado estes autocolantes todos mas ainda não tirei é o Atonement do Ian McEwan eu não quis começar a ler Ian McEwan por este livro por isso quando surgiu a oportunidade de ler um conto online do autor eu agorrei essa oportunidade e adorei o arraio do conto do qual agora não me lembro do nome de cor ou lembro The Purple Novel acho que é isso durei de tal maneira o conto ao ponto depois de o comprar em formato físico gostei assim tanto e depois de várias reviews muitas delas de portugueses a review do Hugo da Vanessa da Vanessa da 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 Muda Geek eu decidi que estava na hora de ter este livro aqui na minha casa e de pôr na minha lista de livros para ler será que vai ser em 2019? não sei veremos inspirada pelo desafio Sofia Challenge Sofia Challenge tenho que ser muito dificuldade em dizer isto eu descobri que descobri não relembrei-me que existia uma trilogia da Margaret Atwood do qual eu gostava de ler e do qual eu andava à procura do primeiro livro porque para mim não fazia sentido começar pelo segundo livro que eu queria e então quando descobri que ele estava disponível andei a vir portanto o livro é o Oryx and Craig esta capa por acaso até ok apesar deste porquinho aqui no no canto do livro ser um bocado creepy muito creepy mas até das capas mais discretas que eu já vi deste livro portanto podia ser pior portanto o segundo livro é O Ano do Dilúvio este livro em português acho que está para lá disputado não percebo porque é que não não reeditam e eu estou com com muita curiosidade é um livro considerado ficção científica e muito provavelmente vou lê-lo ainda e por último um livro de contos e eu comprei este livro em particular porque descobri que um dos livros recomendados pelo Hugo fazia parte deste livro o livro é The Collected Short Stories of Richard Yates e o Ando a Namorar a obra do Yates já há algum tempo por culpa do Hugo e este livro tem um livro que eu gostei bastante que é o From Eleven Kinds of Loneliness e eu pronto e por causa disso eu comprei o livro e estou muito entusiasmada para ler e este não sei se vocês perceberam quando eu vos mostrei o início do livro este livro fazia parte de uma biblioteca vai ser a primeira vez que eu vou ler o Yates mas estou muito entusiasmada e isto é muito chiro porque esta capa eu não sei o que disse de onde é que é esta edição ok, é inglesa existe um livro da Joyce Carol Oates que tem exatamente esta fotografia exatamente a mesma fotografia exatamente com as mesmas cores e agora vou ter que adquirir o livro para o ter lado a lado do género haha também há um livro que eu tenho que é este a Mariana da Monica Dickens que também existe um outro livro da Penguin que tem exatamente a mesma pintura como cá pelos livros não tem nada a ver um com o outro mas pronto eu estou a achar isto fascinante de livros exatamente com a mesma fotografia ou com a mesma pintura e que não tem nada a ver um com o outro nem são dos mesmos autores enfim detalhes que não interessam a ninguém mas que eu acho interessante ora book haul de dezembro parte 2 foi é uma encomenda da Bertrand e são prendas de Natal e eu estou a gravar antes de embrulhar as prendas e vou mostrar-vos 3 livros que são para a minha mãe e 2 livros que são para mim mas que eu só vou receber no Natal e aliás só que eu quero mostrar os livros não é este é este eu quero mostrar os livros antes de os embrulhar porque isto são livros que a minha avó vai oferecer à minha mãe e a mim portanto então dos livros para a minha mãe o primeiro vai ser aqui o A Fuga dos Nazis de Eric Fracchini da Bertrand também gosta muito de ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial já liam muitas muitas e este o livro se viu há pouco tempo e ela viu e chamou-me a atenção para o livro e por isso mesmo vai recebê-lo no Natal o outro livro que também foi escolhido por ela é aqui A Lição de Tango da Sveva não vou tentar dizer o resto de nome porque provavelmente vou estragar o nome da senhora ela tem vários livros da Sveva é que gê esteve em com o mercado de livros com os vários livros da autora publicados pela Porto editora é um romance não sei grande coisa o próximo ah e isto é a dizer que estes livros foram comprados durante Black Friday mas só chegaram já em dezembro o próximo livro é um livro que é super falado aqui no booktube o livro estava com 50% de desconto e não é só um livro que eu estou interessada em ler mas eu acho que a minha mãe é capaz de gostar e por isso mesmo mandei vir que é O Tempo Entre Costuras da Maria Doenhas pronto já quase toda a gente aqui no booktube leu ou pelo menos muitas pessoas leram que ainda não leu muitas das pessoas já disseram que estavam interessadas em ler é um grande calhamaço para mim pelo menos verandemente parece ser mas isto se vocês acham que eu leio rápido é de família portanto isto nas férias de Natal se a minha mãe tiver virada para ler despacha isto tudo para mim finalmente vou completar uma coleção que já estou há algum tempo para completar aproveitei os descontos da Black Friday mas há aqui um deles que eu vou trocar na altura de desembrulhar porque eu acho que se como é a minha avó que me vai oferecer estes livros eu acho que ela não ia gostar do nome deste primeiro livro portanto que este é A Morte Madrinha e é por causa da morte obviamente polegarzinho e outros contos de morte e redenção para mim faz sentido ler isto a minha avó acho que me ia achar muito pior de estar-me a dar um livro sobre a morte portanto ainda por cima com esqueletos e ela não gosta dessas coisas por isso mesmo eu vou trocar por outro livro para desembrulhar mas não faz mal porque o que interessa é que eu já tenho mais aqui o sexto livro o sexto? não eu sou tão boa com quantas o sexto livro é mesmo o sexto livro eles são sete então é o sexto livro e depois o último é aqui Branca de Neve e Suas Irmãs isto é uma coleção de contos maravilhosos europeus do Francisco Vaz da Silva e se vocês acompanham aqui o canal já há algum tempo sabem que eu gosto imenso de ler coisas sobre contos tradicionais e este estes livros esta coleção do Francisco Vaz da Silva analisa não tem só os contos traduzidos para português como também analisa e demonstra várias semelhanças entre os contos porque existe uma tipologia de contos mas essa parte se vocês só estiverem interessados em ler os contos não precisam de ler nestes livros mas eu acho que está muito interessante e é diferente portanto há sempre um comentário aos contos há variantes por exemplo destes da Branca de Neves já estava a ver aqui que existe uma variante portuguesa uma variante espanhola uma variante francesa e estas pequenas variantes são muito muito interessantes por agora é tudo mas eu tenho mais tenho mais uma encomenda que eu espero que chegue como deve ser porque também é suposto ser uma prenda da minha avó vai ser uma grande encomenda do Awesome Looks e eu espero que corra bem porque pronto porque é para ela me oferecer portanto para vocês é já a seguir para mim ainda vou ter que esperar que a coisa chegue pelo correio até ao próximo episódio Olá pessoal desculpem a voz porque estou bastante constipada se não souber expressar muito bem neste vídeo culpo a ponta de febre que tive ontem e que se calhar hoje ainda tenho mas eu quero embrulhar uma série de livros que vou receber no Natal sim eu sei é estranho só que vou embrulhar as minhas próprias prendas e depois em janeiro vou falar melhor sobre estes livros e sobre esta coleção que é a série Discworld portanto basicamente eu escolhi mais uma série de livrinhos desta coleção ou desta série para a minha avó me oferecer no Natal The Truth que é o 25º livro da série Discworld e faz parte de uma subsérie que se chama Industrial Revolution eu depois irei explicar todas essas coisas esta não é bem as capas que eu gosto eu gosto mais das capas que eu vou mostrar agora a seguir gosto mais destas capas assim mais antigas este é o The Fifth Elephant simplesmente porque a ilustração acompanha a lombada e a contracapa este é o 24º livro da série The Squirrel e o 5º da subsérie City Watch e absolutamente foi uma ilustração Carpe Jugolum The Squirrel 23º este faz parte da série das bruxas The Last Continent digam-me lá se isto não é brutal nós temos aqui o Rinse Wind que é o feiticeiro de serviço a que vale de um canguru promete? não promete? yeah agora este é o 22º Jingle que faz parte da série City Watch e é o 21º estes livros não estão por ordem obviamente Teeth of Time que é o 26º e é o 5º da série da Marte como podem ver como a ilustração fica mais pequena perto de imensos detalhes que nas outras capas estão o maior destaque Night Watch também faz parte da série City Watch portanto isto é o 29º livro como podem ver se estiverem atentos eu saltei alguns números agora nesta compra este é o 31º o The Monstrous Regiment e faz parte é o 3º livro da série Industrial Revolution eu saltei alguns números porque eu decidi não comprar as subséries Infanto e Juvenil Infanto e Juvenil já irei comprá-las por mais tarde Upsi Uau The Squirrel número 33 que é o 1º da subsérie Moist Von Lipwig e estes livros foram comprados em 2ª mão e este livro tem uma indicatória de um neto para uma avó Nice pronto então vão ser estes livros vocês já viram alguns outros livros na 1ª parte deste vídeo eu tenho mais dois livrinhos para mostrar um foi uma oferta da Carla ela ofereceu-me este livro que é Histórias de Fantasmas em português são 8 contos 7 por mulheres e apenas 1 por homens eu gostei imenso deste livro aliás eu não resisti e li logo uns dias depois do livro chegar eu vou deixar o canal da Carla na descrição e provavelmente irei falar sobre este livro num vídeo de opinião que poderá aparecer antes ou depois deste vídeo e por último finalmente chegou um livro que eu estava à espera desde de outubro desde o final de outubro mas que andou para aí perdido que é o The Lonely Hunter biography of Carson McCullers portanto é uma biografia sobre a autora Carson McCullers e é um grande atchouro estou super contente deste livro ter chegado aliás durante o bookies vlog deve-me ter ouvido várias vezes mencionado que o livro não como ela chegava e sendo que os vídeos foram gravados a maior parte dos vídeos que eu gravei foram ainda gravados em novembro e só hoje 11 de dezembro quando estou a gravar este vídeo é que finalmente ele chegou eu irei falar depois sobre ele mais para a frente também quando ler esta é uma edição sobre a antiga deste livro é giríssimo comprar livros em segunda mão porque às vezes acontecem coisas interessantes como por se virem cartas dentro dos livros neste caso é uma carta ou uma folha com instruções para alguém que vai fazer uma cirurgia e estas instruções foram escritas em 78 em junho de 78 e o livro por acaso foi publicado em 75 portanto é giríssimo encontrar um livro velho com coisas antigas lá dentro que as pessoas se calhar nem se lembram que estavam dentro dos livros ainda constipadas ainda constipada e também uns dias depois dois dias depois desde a última vez que gravei um chertezinho aqui para este vídeo eu estava a embrulhar antes de embrulhar as prendas eu descobri que o livro que era para a minha mãe da Sebeva afinal nós já tínhamos o livro é o que dá os livros serem reeditados e apresentados como novidade quando já estão no mercado há imenso tempo não há problema vou oferecer o livro a outra pessoa e entretanto mandei vir aquele que é mesmo novo que é este que é Como Estrelas Cadentes e pronto o livro encomendei o livro ontem o livro chegou hoje isto é muito estranho e quando estava a encomendar este reparei que este livro o HHH não sei se disse três ou quatro vezes não interessa de Laurent Binet estava a um excelente preço na Bertrand e como a minha mãe costuma gostar de coisas da Segunda Guerra Mundial decidi comprar para lhe oferecer e pronto aqui está ele culpa do Hugo espero que ela goste e espero que eu também vá gostar porque obviamente que também me vou aproveitar e se me apetecer ou quando me apetecer também vou ler o livro última edição aqui é ao book haul de Dezembro tem aqui este livrinho a banda do Chico Bark que me foi dado pelo Hugo e pela Sandra eu vou deixar os links para os blogs deles para os blogs para os canais deles na descrição eu depois ir a falar mais sobre este livro no meu próximo diário de leituras porque ele tem uma história e este vídeo já vai muito longo e eu não quero estar aqui também muito tempo a falar sobre ele agora mas depois ir a falar por hoje é tudo digam-me nos comentários se já leram algum destes livros conhecem estes autores têm interesse em ler algum destes livros até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti